Fala galera, hoje eu estou aqui para falar de algo muito bacana, um mega evento que vai acontecer em agosto, dias 2, 3 e 4, o Bagual Anthologies. E ele está sendo organizado pela Farol Shop e pelo Legacy Rio Grande do Sul em parceria, que vai acontecer dia 2, 3 e 4 de agosto em Porto Alegre. E o que seria o Bagual Anthologies? Ele vai ser o maior, o maior evento de Magic do Sul do país, o maior. É praticamente um Grand Prix de Legacy. O Main Event vai ser um campeonato de Legacy, onde eu estarei streamando e comentando todas essas rodadas. Então serão dois dias de campeonato, o primeiro dia desse campeonato e do Main Event e o segundo dia de Top 8 deste grande evento. A premiação mínima já está fixada em 6 mil reais para o Top 8. Se forem 120 jogadores será 8 mil para o Top 8 e se chegarmos a 150 jogadores será 10 mil, 10 mil reais para o Top 16. Ah, GUM, é só um simples campeonato de Legacy. Não! Por que ele é o maior evento do Sul do país, Sul do Brasil? Porque ele vai ser exatamente como um Grand Prix, como ele chama agora Magic Fest, mas eu ainda continuo chamando de GP Grand Prix. E eu acho que a maioria de vocês também. Ele vai ser o maior evento do Sul do país, não só porque ele simplesmente vai ser o maior evento de Legacy do Sul do país também. Mas ele vai possuir. Eu tive que abrir aqui porque eu tentei decorar todas as coisas que vão ter. Vão ter milhões de atrações maravilhosas. Maravilhosas também para quem não joga Legacy. Teremos on-demand em todos os dias desses 3 dias de evento. Serão 3 dias de evento. Praticamente é um GP. Só que é um GP feito de jogadores para jogadores. Então, teremos aqui todos os dias um on-demand de Standard, Modern, Pauper, Legacy. E comando e remisão de 4 pessoas. Por que não? E também teremos draft de Alvorecer e draft de qualquer coleção de Standard. Então, pode fazer um draft de Ixalan, de Dominária, de War of Sparks, se você preferir. Todos os dias. Então, você não vai ficar entediado de, ah, eu não estou participando do Main Event, então eu não vou. E teremos, então, só para explicar aqui, no primeiro dia, Trials para o evento principal. Caso você já queira dar uma calibrada e tentar a sorte para você ganhar este Main Event. A sua entrada para o Main Event principal grátis, né? Então, quer dizer, grátis. Você vai gastar dinheiro para fazer o Trial do Main Event, mas vai sair muito mais barato do que simplesmente pagar a entrada normal, né? Teremos Trials do Main Event. Trials também para o Ultra Pauper. Meu Deus, Guma, você não falou que iria ter um campeonato gigante de Pauper? Sim, vai ter um campeonato gigante de Pauper lá dentro. Não é só para quem joga Legacy, então é para o pessoal, você do Pauper aí. Então, o mais perfeito para mim é impossível, né? Porque Pauper e Legacy são os dois formatos que eu mais amo. Então, vai ser um lugar onde vai ter os dois campeonatos gigantes aí, dos dois formatos que eu mais gosto. E no sábado, teremos aí sim o Main Event. Draft de Investida. É sério, cara. Eu tive que parar para ler porque tem muita coisa. E no terceiro dia, daí teremos o Top Ent do evento principal, como eu já tinha comentado. O Ultra Pauper. Então, teremos um espaço, sim, para você jogar o Ultra Pauper. O pessoal não se deu bem no Legacy, não fez Top 8? Beleza, faz a inscrição e joga o seu Pauper ali. Ou, às vezes, o pessoal só veio para jogar o Pauper. Já garante presença e fica jogando os outros dois dias os paralelos de Pauper. Teremos também um, às duas horas da tarde do último dia, ganha uma dual. Onde você pode ganhar uma dual. Um campeonato onde você pode ganhar uma dual. E o mais especial, a cereja do bolo. Para você que não está satisfeito, a gente vai colocar, então, essa cerejinha em cima do topo desse campeonato. Que é, deste evento, né? Que será um Chaos Draft. Está aparecendo aí na tela. Olha só tantas... Olha só o tanto de boosters de edições. Para você que não sabe o que é um Chaos Draft. Chaos Draft é um draft de edições aleatórias. E teremos de... Cara, de praticamente todas as edições do Magic. Onde você vai pegar três boosters aleatórios e fazer o seu deck. As boosters vão ficar rodando numa mesa para oito pessoas. Então, você pode montar... Imagina os decks que vão sair nesses Chaos Drafts, né? Eu estarei lá, na stream, comentando e narrando as partidas do campeonato principal. Eu não sei se talvez teremos... Possivelmente, a gente pode fazer uma stream desse Chaos Draft. Eu adoraria muito poder ver como é que vai ser os picks dessa grande... Nossa, esse campeonato do Chaos Draft aí... Por si só, eu já adoraria participar. Porque é um dos campeonatos mais bacanas que você pode jogar, né? Você poder abrir boosters de edições antigas. Olha só o tanto de boosters que tem aí aparecendo. Todos esses boosters aí vão ser abertos nesse dia. Nesses Chaos Drafts. E esse Chaos Draft aí está sendo feito graças à parceria de Pedro Manzoni, né? O vovô. Conhecido como vovô. E o jovem Rude, né? Que nos proporcionaram, disponibilizaram aí estes boosters bem antigos pra que pudesse ser feito um Chaos Draft raiz, né? Porque Chaos Draft de edições mais novas até que é legal, mas... Esse aí é pra ser um Chaos Draft primoroso, né? Como vocês puderam ver todas as edições que temos disponíveis. E é claro, eu fico bem feliz que eu estou sendo parte disso, né? Deste maravilhoso evento que a gente vai fazer. Então eu quero convidar todo mundo aí. Lá nem que você simplesmente vá lá trocar uma ideia com o pessoal. Ou simplesmente jogar alguns Demandes. Ou que você queira realmente jogar um campeonato de Legacy de alto nível. Teremos então aí várias outras atrações pra quem não joga somente Legacy. Vai ser no Hotel Ritter em Porto Alegre. Então se vocês quiserem, simplesmente já aproveita, pega um quarto lá do hotel. Já descansa depois das rodadas, depois volta. Daí no dia seguinte, se você quiser tomar o café da manhã, você não precisa ir muito longe. Porque você já vai estar no hotel. Então eu já estou fazendo aqui o merchan de tudo, né? Porque, cara, se você joga Legacy ou Pauper, você não tem desculpa pra não ir. Se você também gosta de Draft e você gosta de Magic de modo geral, eu acho que esse é o evento pra você. Então eu estou aqui convidando de novo, né? Todo mundo. E confirmando que eu vou estar lá, sim. Vou estar nos três dias. Na verdade, eu já vou chegar em Porto Alegre antes. Vou aproveitar e dar um rolê com a galera. E depois no evento, sim, eu vou estar trabalhando na parte da stream. Para que todo mundo possa acompanhar este maravilhoso campeonato. Ao vivo, ao vivaço. E eu espero você lá. Venham aí prestigiar este grande evento que estaremos participando graças a Faraó e o Legacy Rio Grande do Sul. Beleza? Então eu conto com vocês lá. Um grande abraço e falou! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti